Fala galerinha, fala meus amigos, vim trazer uma coisa pra vocês aqui galerinha às vezes você tá com seu spin cast aí e você vai falar assim, ah mas o spin cast todo antigo tá arrebentando muita linha às vezes galerinha, essa molinha aqui de dentro aqui ó, ela solta essa que eu peguei, eu dei uma dobradinha nesse pedaço daqui ó, pra poder encaixar e não soltar mais ela solta e ela não recua lá ó foi o que aconteceu com esse spin cast, ele já veio assim, já veio solto ele não recua, aí eu peguei ele, tirei ele dali coloquei no lugar lá, se ele tiver, se ele tiver lá, se ele tiver fora, o que vai acontecer com ele se o spin cast parar nessa posição, ele vai tá pra fora se ele parar nessa posição, ele vai tá pra cima, porque a molinha tá solta lá ó essa molinha ali ó tá solta aí você vai pegar ela, vai pôr ela no lugar ali aqui não vai dar pra um pouco pra vocês verem aqui, porque eu tô filmando mas aí você vai pôr ela no lugar lá, encaixar ela aqui atrás aqui, acabou esse problema, deixa isso aqui ficar solto agora vamos pra outro problema ah meu spin cast, a fricção não tá funcionando, não tá soltando nem travando e nem destravando, tá me dando dor de cabeça galerinha, você olha assim, você acha que é um bicho de sete de cabeça né um spin cast mas nada disso, olha aqui ó, o que que acontece, você vai vir aqui, vai arrancar uma arruela de pressão que tem aqui antes disso, vamos lá no começo, essa peça que ela é enroscada aqui as vezes, igual no começo eu achei que tinha que desenroscar aqui, não precisa desenroscar, você vai segurar aqui simplesmente segurar aqui e por força desenroscar ela pra cá, nesse sentido que ela vai sair qualquer spin cast aí o que que acontece, você vai arrancar a arruela de pressão vai ter outra arruelinha vai ter outra que ela tava nos dentinhos lá aí você vai tirar a rodana o que que acontece, galerinha olha aquela pecinha ali ó vou apontar lá com a ponta da tesoura essa peça aqui ó ela é um parafusinho o que que acontece, ele tem uma uma fissura no meio, uma rachadinha no meio e essa placa aqui, ela encaixa nessa fissura e as vezes, ela sai fora se ela sai fora, ela não vai nem travar e nem destravar porque ela trabalha com compressão ela trabalha com compressão nessa parte de trás aqui ó que é onde ela solta e é onde você aperta lá pra segurar, ela segura esse, é uma coisa simples você acha que é um bit set de cabeça, não é abri aqui olha aí, a gente olha a parte de trás dos pingafos nossa, mas não é, é só um ferrinho atravessado aqui com a mola você desamota isso aqui tudo que você quiser o problema real é que isso aqui pode dar pra você jogar ele fora é moer essas catracas tudo aqui ó diferente das outras coisas, é bobeira aqui ó, você mexeu aqui, lá vai mexendo ó as vezes ele sai fora desse modelo lá, ele tá fora lá ó deixa eu focar ali olha lá pra vocês verem, ele sai fora lá ó aí tem que colocar ele no lugar de novo pra eu poder encaixar lá dentro olha lá, encaixou ó o chapinho encaixar lá dentro pra ela poder dar fricção e voltar à fricção é isso aí galera, uma diquinha aí de negociar e vamos lá encher o menino de linha eu desamontei aqui porque vou mostrar mesmo pra vocês aí porque eu tinha errado aqui no jeito de amarrar a linha aqui esqueci de passar aqui dentro aqui e esse aí galera, se gostar aí se inscreva aí do seu like aí curte, comenta, deixa o seu joinha aí